Nascida em 2 de outubro de 1791 em Langasco, Gênova, Benedita Cambiagil Fracinello era caçula de sete filhos. Sua família se mudou para a pavia em busca de melhores oportunidades, onde ela recebeu uma educação cristã rigorosa e vivenciou uma profunda experiência espiritual que a direcionou à vida religiosa. Em 1816, aos 25 anos, Benedita casou-se com João Batista Fracinello, um operário fervoroso cristão. Apesar da união matrimonial, ambos nutriam um amor fraterno e, sem filhos, decidiram viver como irmãos em 1818. Essa escolha permitiu que Benedita se dedicasse ao seu desejo de consagrar-se a Deus. Após cuidar da irmã, doente até seu falecimento, em 1825, Benedita e João Batista ingressaram em comunidades religiosas. Benedita, porém, adoeceu gravemente e, durante uma visão, recebeu a cura de São Jerônimo Emiliane. Essa experiência a impulsionou a trabalhar na educação de jovens e crianças, com o apoio do bispo Luís Tosi. Com a recusa inicial do pai em ajudar, Benedita recorreu ao bispo, que convenceu João Batista a auxiliá-la. Juntos, dedicaram-se à educação humana e cristã de jovens e crianças necessitadas, enquanto enfrentavam críticas da oposição e do clero. Em 1838, Benedita cedeu sua instituição ao bispo Tosi e fundou a Congregação das Irmãs Beneditinas da Providência em Roncos escrevia. As regras e constituições por ela escritas guiaram a rápida expansão da Congregação, com novas casas em Voguera e Valpolsevera. Em 21 de março de 1858, Benedita faleceu, na data e hora por ela previstas. Quarenta anos depois, o instituto por ela fundado se tornou independente, e as religiosas adotaram o nome Irmãs Beneditinas da Divina Providência em sua memória. Oremos, ó Deus, concedei-nos, pelas preces de Santa Benedita Cambiagil, a quem destes perseverar na imitação do Cristo pobre e humilde, seguir a nossa vocação com fidelidade, e chegar àquela perfeição que nos propusestes em vosso Filho, que convosco vive e reina, na unidade do Espírito Santo. Amém. Santa Benedita Cambiagil, rogai por nós.